Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Strategista, hoje para comentar a análise da Ambipar, uma empresa que vem aí super tranquila, as últimas duas do portfólio, as últimas duas análises, né? Então, a Ambipar hoje e amanhã, boa safra, semente, soja 3, não sabia se falava o ticket, se falava o nome. De qualquer forma, a operação ali com duas partes mais fortes da operação, né? A gente vê ali a gestão e valorização de resíduos com a Environment, que, diga de passagem, vai abrir aí capital para o final desse mês de setembro ou começo de outubro, é o que tem como planejamento, e a outra parte, que é atendimento de emergencial em químicos, poluentes, combate a incêndio, e por aí vai, que é justamente a Response, que tem tido uma expansão geográfica bem forte, que a gente tem acompanhado aí no dia a dia, à medida que vão saindo informações de novas compras de operação, e por aí vai. Então, a operação é muito alinhada, sempre bom assistir os vídeos anteriores aqui embaixo na descrição, porque dá justamente uma visão desse andamento todo, a parte estrutural e de como a empresa vem fazendo para poder crescer ali e ganhar, evoluir no que tange a operação, né? E aqui, nesse caso, pontualmente aí, sem muito a explorar, isso porque a gente teve inúmeras aquisições, continuam acontecendo fortemente mesmo após a divulgação do resultado, e justamente como falado, o IPO da Environment, visando ali o financiamento maior ainda de crescimento, que são coisas aí que vão acoplar ali na operação, e que vão fazer um efeito maior à medida que a operação vem evoluindo. De qualquer forma, a empresa mostrou capacidade muito forte ali de dar com crescimento hostil, então agora é acompanhar e justamente ver essas operações se encaixando na principal, garantindo aí que a gente tenha um médio e longo prazo bem positivo, não penso em me desfazer do ativo de forma alguma. O que a gente fez recentemente foi justamente um ajuste do tamanho da posição, dado a evolução do preço muito agressivo, a gente teve esse ajuste, se não me engano, 17% da posição, mas está aqui na tela, justamente dando a possibilidade ali de não só deixar mais parelho o tamanho da operação como um todo versus as outras operações, mas justamente poder ter um caixa ali para tornar o portfólio como um todo mais dinâmico, que tem funcionado super bem. A gente tem na tela as aquisições recentes da Response, então a gente vê ali até a data da divulgação, obviamente, do resultado, então a gente já tem várias operações depois disso, inclusive quando a gente olha no mapa ali, basicamente a gente já tem ali a entrada em British Columbia, naquele ladinho ali do Canadá, então aquilo ali já está coberto pelas duas operações novas compradas. Na sequência, aquisições da Environment, tanto para contribuição na plataforma de operação, quanto na edição de novos serviços, vejo como muito positivo, a estratégia deles indo em um direcionamento bem interessante, de expansão de operação e de expansão na abrangência da forma de operar, seguindo para um do diligence muito tranquilo, como sempre, dado um resultado muito alinhado, como sempre. Então, basicamente, um relógio em operação. A gente tem receita líquida crescendo 126,8% year-on-year, e 35,8% quarter-on-quarter, grande parte disso crescimento orgânico, vendo aqui a questão do resultado, várias das operações compradas ainda não adicionadas ali naquele resultado, de qualquer forma, só atido de curiosidade, não vejo problema se for esse crescimento com base em compras de novas operações. Então, o EBITDA com crescimento de 108,1% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, e 33,7% quarter-on-quarter, versus o período anterior, primeiro trimestre de 2021. A margem é 27,3%, versus 29,7% no mesmo período do ano passado, e 27,2% no primeiro trimestre de 2021. A leve queda na margem versus os níveis anteriores, a gente vai ver quando eu botar o desenho aí, que de fato a margem tem dado uma reduzida, não preocupa, como não preocupava no trimestre anterior, isso porque vem muito das compras de novas operações, você tem todo o trabalho de acopláculo ali, e de, de fato, fazer esse azeitamento, esse ajuste das operações como um todo, todas as novas e as antigas, possibilitando a operação rodar de uma forma mais racional ali, casada com a nova forma de operar. Grande potencial de sinergias e melhorias com as compras de novas operações, o que deve justamente, subsequentemente, resultar em um futuro aumento nessas mesmas margens, não preocupa em nada. O lucro líquido com crescimento de 234,8% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, e 25,7% versus o período anterior. A margem vai a 11,4% versus 7,7% no segundo trimestre de 2020, e 12,3% no primeiro trimestre de 2021. Dispensa comentários, acho que claramente a lucratividade é muito positiva. Eu coloco o desenho na tela, justamente do que eu falei, da evolução do operacional financeiro em um prazo mais longo, justamente para a gente ter uma ideia dessa evolução, à medida que o tempo vai passando, e aí com um intervalo maior, para ver justamente a evolução da operação. E eu também acho que é interessante colocar o pró-forma da compra de sal, que é a maior compra já realizada pela companhia, que vai afetar diretamente ali a environment. E esses daí são os efeitos pré-sinergias, acho que essa parte é boa notar, é só basicamente a copulação do resultado de sal separado, acho que a gente tem um ganho considerável, a hora é começar a operar com um sistema todo, tanto a environment dentro, com a cor de sal ali dentro fazendo parte, está na tela aí para o pause. extremamente tranquilo com a operação, especialmente com a expansão, eles sabem fazer aquilo ali, então tem feito muito bem. E a atuação mais abrangente e com novos serviços, acho que é algo bem positivo, não só no que tange ganho de capacidade de geográfico, mas a possibilidade de atender clientes maiores e que tenham uma posição maior no mundo, a possibilidade de ser mais competitivo, a possibilidade de atender em novos serviços, incluindo ali a questão de crédito de carbono, com uma compra mais recente ali na environment, então acho que todos os movimentos bem positivos e que vão trazer aí um ganho maior ainda, além do que a gente já vê no preço do ativo. Sempre interessante para quem quiser pausar a abertura do environment, isso a gente faz todo trimestre, abrir as duas ali, e aí para quem quiser dar o pause, na sequência justamente a abertura do response para dar uma ideia desse resultado mais direcional de cada uma das partes, acho que é relevante, só para de fato ganhar um pouco mais de intimidade com a operação, não vejo como propriamente o divisor de águas. A minha posição está aqui do lado, a gente pode ver ali que a primeira posição era só para cliente, na época não tinha caixa para aplicar e eu entrei justamente dobrando a posição para cliente e entrando com a minha posição ali na parte mais baixa, mais barata ali da faixa de preço, justamente quando abriu a caixa para mim. A gente viu um direcionamento muito positivo até o momento da operação, a continuidade consistente do que foi proposto durante o IPO, de forma muito bem gerida, mais do que isso, sem perder ambição e agressividade, sem correr risco, mas você tem aquele medo de de fato crescer agressivamente, a gente vê consistentemente eles comprando mais, mais operações, expandindo a operação ainda, naquele direcionamento que eles tinham colocado durante o IPO, e por conseguinte a realidade se impondo aí no preço do ativo, que é algo que a gente comenta consistentemente nas análises e no canal, na live, por aí vai. Está bem alinhado com a tendência, o setor onde eles operam, então a gente vê um longo prazo bem aberto para a continuidade desse crescimento, desse ganho de mercado, desse posicionamento global bem positivo. Eu vejo um longo prazo brilhante, acho que isso é mais do que claro, aguardo ansiosamente para acompanhar o encaixe das novas operações na operação principal, justamente aí podendo gerar sinergia e ficar uma prestadora de serviço mais completa, com maior abrangência, não só no que tange geografia, mas no que tange o serviço prestado. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a prestar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise aqui no canal amanhã. Valeu!